Presidente da Autoridade de Raiua, Rússia Comissão e o Parlamento Nacional, atua a louca a moça Orçamento do Capital Menor e o Orçamento Geral do Estado, Tinarim Rua, Rua Nulo, Ressin Lima. Presidente da Autoridade de Administrativa Especial e Cusciam Beno, Rozeiro Tiago Lobato, Rússia Comissão e o Parlamento Nacional, atua a louca a moça Orçamento Geral do Estado, Tinarim Rua, Rua Nulo, Ressin Lima, a categoria Capital Menor, Tampato e o Rosário Lobato, e a atividade diária louca que ainda não precisa executar e a item refere. Equipamento, só logo a ser neve, orçamento, la IA, e verá o uso da Comissão C, se eu la consideramos, a denda luma e a parte da neve. Ao acarmos, aproveito a oportunidade da neve ou de deã, que até que o Jardim Lifao, o Jardim Santa Rosa, a necessidade conclui, e a minha orçamento não é a me la prever, e a minha orçamento não é a me la prever, a minha orçamento não é a me la prever. A também a preocupação, presidente, autoridade, Rua Nianê, membro do Parlamento, Comissão C, deputada Maria Angelina Sarmento de Han, baseia a execução do orçamento geral do Estado, e o programa Capital Menor. A Rua foi a 15% C e Liu, enquanto orçamento da Capital Menor, e a Dinankoto, o Parlamento Nacional, aprova o montante do dólar americano, Liu Rihun Atushat. Hoje, presidente, Rua Nianê, que a Rua, a sua comissão, se pondeira, não pode ajudar a Capital Menor, a Rua, a sua apoio da Rua Nianê. Mas a minha rei, que a Rua Nianê é a Capital Menor, em 2024, foi 9,3%. Rua, 469.500. E normalmente, quando a Rua Nianê executa o dia, não é a necessidade da Rua Nianê. e a Rua Nianê, não é a necessidade da Rua Nianê. Então, se a Rua Nianê executa o dia, no orçamento 2024, na BAM, foi, e a do resultado, não é o direito da Rua Nianê. Mas, sei lá, não é a comissão, sei lá, é a decisão, mas também. Relemba Falicata, e a Tinancoto, o Parlamento Nacional, aprova o orçamento zero do Estado, para Rua, o montante, Tocon Nianulu, no Rua Nianê, execução, o orçamento, refere-se a 15% a Rua Nianê. E orçamento zero do Estado, Tinarijo, Rua Rua Lianê Lima, o governo propõe, Tocon Nianulu, Rua Lio, para Rua, onde faz a categoria, Siranesan, salário no vencimento, Tocon Sanul, Rua Lianê Lima, atos do Rua Ressin, bem-se no serviço, Tocon Rua Nianul, Ressin e Ressin, transferência pública, Tocon Lima, Ressin, capital de desenvolvimento, Tocon Rua Nianul, Ressin, no capital menor, Mamo. Luciana Marral, Marito da Costa, Xiamen.